Bom, após 45 minutos de caminhada, pode ir, Alex. Estou chegando na cachoeira da fumaça vista por cima. Nessa bela visão. Aí é. Vem aqui, sai daqui. Os caras fazendo rapel aí. Tudo louco mesmo. Por aí não, é por aqui, Alex. Pode sair da onde? Ali é a mirante da antena. Está lá com o batão. Vamos? Não, não fica. Não. A pedra aqui. Se lascar. Vai aparecer aí. As pessoas aqui, se ver que não tem problema nenhum, quer salto. Está brincando aí. Esse cara aqui é louco mesmo. Tudo doido. Vai se equilibrando e vai saltando de pedra em pedra. Vamos lá. Isso. Obrigado.